Quando a gente vai se embora Meio assim de última hora Todo tempo vai se embora Tentando curar essa dor que demora E já sabe que não vai passar Quando a gente vai se embora Porque amor chegou na hora Aqui dentro é uma loucura Que a gente chorando esse amor é fechura Que um dia tudo vai passar Contra a minha alegria Do além do mar, a magia Que não sai do meu dia De quem chegou e nunca vai ter que voltar Vem, vem, vem Que o que eu guardei é lindo demais É pra você Vem, 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 vem Que o que eu guardei é lindo demais É pra você Que o que eu guardei é lindo demais É pra você